E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos hits que não foram hits. Ah, mas como assim hits que não foram hits? Melhor isso daí, Gabriel. Hits memoráveis que não chegaram no topo da Billboard Hot 100, né? A parada mais importante do mundo, ok? É importante eu estar fazendo esse vídeo aqui porque a questão dos números é sempre uma coisa que o pessoal leva muito em relevância pra falar que a música é icônica. E aqui nesse vídeo eu vou trazer 20 músicas hipericônicas, muito memoráveis, que a maior parte das pessoas, assim, conhece e não é primeiro lugar. Isso sim é impacto. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar esse vídeo aí com a música Complicated, da Avril Lavigne. Essa música foi um inferno, gente. Tocava em toda esquina, toda porta de pernambucanas, qualquer lojão, tocava na rádio, tocava nos carros. Foi um fenômeno nos anos 2000, mas por incrível que pareça, essa música não chegou no primeiro lugar na Hot 100. Porém, em outros países a música foi muito apreciada, inclusive o Canadá, que é um dos locais onde essa música tem o primeiro lugar. É óbvio também, gente, ficar no Canadá em primeiro lugar, porque lá também é o país origem da Avril Lavigne. Então, rolou um suporte nesse aspecto aí. Além disso, a música também ficou em primeiro lugar na Nova Zelândia por nove semanas consecutivas, na Austrália por seis semanas, na Irlanda, no Brasil, Argentina e na Espanha. No Japão, ela ficou em segundo lugar no Tokyo Hot 100, né? Além disso, né, em outros países chegou a filtrar ali o Top 40. Porém, nos Estados Unidos mesmo, na Hot 100, a música alcançou apenas a segunda posição, infelizmente, no chart, não conseguindo chegar em primeiro lugar. E é triste isso, gente, porque a música é uma das mais memoráveis quando a gente fala na carreira da Avril Lavigne. Se não for, a mais memorável junto ali com I'm With You e também com Girlfriend. Fundo lugar aí, a música Toxic da Britney Spears. Essa música, assim, eu acredito que seja a mais famosa da Britney quando a gente fala Britney Spears. Todo mundo relaciona, na hora, a Toxic. E Toxic, por mais que foi um fenômeno que foi, por incrível que pareça, a música estreou nem no Top 10, tá? Cata só essa entrada de Toxic na Hot 100. Toxic entrou na posição 53 na Billboard Hot 100, na edição datada de 31 de janeiro de 2004. Mas apenas alcançou, né, ali o número 9, no dia 27 de março de 2004. Foi o quarto single da Britney ao chegar no Top 10. E se tornou também ali o primeiro single a chegar no Top 10, desde Upsa e Diriragiano. O pessoal confunde muito porque falam que Toxic ficou em número 3 na Hot 100. Só que, na verdade, não foi na Hot 100. Foi em outro chart da Billboard que ela ficou em terceiro lugar. Em outubro de 2004, a música foi certificada ouro lá nos Estados Unidos por vender mais de 500 mil cópias. E até março de 2015, a música já tinha vendido 2 milhões e 200 mil singles lá nos Estados Unidos. Por causa dessa venda, ele se tornou o quinto single digital mais vendido da Britney Spears nos Estados Unidos também. Em terceiro lugar aí, Hot & Cold da Katy Perry, né, o Inão Hot & Cold, né. Hot & Cold também foi uma música estilo complicated, né. Assim como Toxic também, tocou em todo lugar, fez parte da nossa vida, tava em todas as playlists de começo de festa e outras coisas do tipo. Mas, por incrível que pareça, essa música não foi em primeiro lugar também. Quando ela foi lançada como single, ela estreou na Hot 100, nos Estados Unidos, em número 88, em 28 de junho de 2008. Ela voltou a entrar na Hot 100, em agosto, novamente, em número 88. A canção foi crescendo e chegou no auge do número dela, que foi o número 3, na Hot 100, em 22 de novembro. Tornando-se o seu segundo top hit 3, depois de I Kiss a The Girl. A música vendeu os estrondosos 5 milhões e 800 mil downloads digitais, apenas nos Estados Unidos. Por isso que a música ficou tão famosa, mas, de qualquer forma, ela não foi, assim, tão grande no chart. Ela foi uma música escalando, né, gente. Vamos aos fatos. Mas o máximo que ela chegou foi ali, na terceira posição. Em quarto lugar aí, um dos maiores hinos da Taylor Swift, You Belong With Me, né. Eu acredito que foi a música crossover da Taylor Swift. É a música que, tipo, começou a levar ela para o pop. Vamos aos fatos. E, por incrível que pareça, essa música não foi em primeiro lugar. Quando ela foi lançada oficialmente como single promocional do Fearless, na semana encerrada em 22 de novembro de 2008, a música estreou oficialmente em 12º ali na Billboard Hot 100, devido às vendas do single de 172 mil downloads digitais. Inclusive, ali, ela empatou no top 20 ali com os Jonas Brothers, lá em 2008. A música, quando foi lançada oficialmente em single, ela voltou a entrar na Billboard Hot 100, no número 87, na semana que terminou em 16 de maio de 2009. You Belong With Me passou para o número 3, na Billboard Hot 100, na semana que terminou em 15 de agosto de 2009, tornando a música da Taylor do segundo maior ali número dela de feedback, até o momento, apenas ali atrás de Love Story. E esse super efeito de You Belong With Me foi tão reconhecido que, inclusive, ela foi a faixa meio que crossover de rádio, como eu disse aí dela, desde Breathe, da Faith Hill, lá dos anos 2000. Acredito que vocês lembram dessa música. Because I can feel you breathe. Trilha sonora de alguma novela aí da Globo, viu, gente? Aconteceu sim. Quinto lugar, Halo, da Beyoncé. Sim, gente, caiam do pescoço aí de vocês. Halo não foi o número 1. O hino, Halo. A música estreou em número 93, na edição da Billboard, datada em 7 de fevereiro de 2009. Ela chegou a atingir o número 5, na edição de 23 de maio de 2009. O sucesso de Halo nos Estados Unidos ajudou a Beyoncé a alcançar mais singles no top 10 da parada e também no top 100, mais do que qualquer outra artista alcançou entre 2001 e 2010. Halo chegou a ficar, pra vocês terem uma ideia, gente, 30 semanas no top 40 da Billboard Hot 100. Ou seja, entre a 100, ela tava entre os 40. A música foi certificada dupla platina, vendendo mais de 2 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Sexto lugar aí, Bad Romance, da Lady Gaga. Eu acredito que esse seja um dos mais injustiçados de todos, de não entrar na Hot 100 em primeiro lugar. Bad Romance estreou na nona posição em 14 de novembro de 2009, tornando-se a música de estreia mais alta da Lady Gaga naquela época. Vendeu 143 mil downloads digitais pagos em sua primeira semana. Depois de duas semanas, a música passou pro número 11, que, assim, depois manteve, né, conseguindo crescer e chegar até o número 2, que foi o auge dela. Depois disso, a música foi passando o tempo e acabou saindo ali do chart. E por incrível que pareça, gente, Bad Romance é um dos singles mais bem vendidos de todos os tempos de uma artista feminina, passando os 9 milhões e 700 mil cópias vendidas apenas nos Estados Unidos. Agora, pensa comigo. Você vender 9 milhões, você não conseguiria atingir o topo da Billboard Hot 100. Em seguida aí, vamos de Amasley For You, da Britney Spears. Mais uma música icônica da carreira da Britney, que não teve o seu primeiro lugar por... não sei o quê. Um infortuno, uma infelicidade, vai entender até hoje o que aconteceu, mas tornou-se lendária. Gente, acredite se quiser, na Billboard Hot 200, a música entrou em número 27, quando ela estreou em 1º de dezembro de 2001. A música, infelizmente, se tornou o primeiro single lead da Britney a não quebrar o top 10 nos Estados Unidos. A faixa também se tornou um hit top 30 no Hot 100 Airplay, mas mal chegou ao Hot 100 Single Sales, chegando ao número 73. Um dos pontos que o pessoal critica que a música foi, assim, meio flop no quesito de vendas, foi por causa que eles lançaram num tipo de CD single que era uma outra mídia, e não diretamente no CD single que era clássico e que vendia bastante nos anos 2000. Só que eu claramente acho que foi também um pouco de falta de identificação do público com a música. Oitavo lugar aí, Since You Been Gone, da Kelly Clarkson. Por incrível que pareça, também, outra música icônica, que tocou em toda esquina e não é primeiro lugar. Since You Been Gone estreou na Hot 100, número 70, na semana que terminou em 18 de dezembro de 2004. Em sua segunda semana, a música passou para número 53, antes de saltar para o número 38, na semana seguinte. Durante a semana que terminou em 9 de abril de 2005, Since You Been Gone acendeu a um novo pico no número 2, na Hot 100, perdendo, infelizmente, para a Candy Shopping ali do 50 Cent. Até 2017, Since You Been Gone já tinha vendido nos Estados Unidos apenas 3 milhões de singles. Em 9º lugar, uma música que é, assim, hit, supremo, não é number one, mas a gente acaba considerando number one, porque ela, com toda certeza, é muito mais conhecida do que muitas músicas dessa artista, que foram number one, que é o Obsessed, da dona Mariah Carey. Obsessed estreou na 11ª posição da Billboard Hot 100, com vendas de 119.266 downloads digitais, tornando-se a maior estreia da Mariah há mais de uma década, desde Maiol, de 1998. Isso marcou a sua 40ª entrada na Hot 100, tornando-se apenas, né, a oitava mulher na história a conseguir fazer 40 ou mais aparições dentro ali da Hot 100. A canção chegou a atingir o 7º lugar na Hot 100, né, subindo ali um pouco o chart, e se tornou o 27º hit Top 10 da dona Mariah. Mas vamos aos fatos, né, gente? Por mais que a música não tenha atingido o número 1, né, que foi ali como, por exemplo, Touch My Body foi, do álbum anterior, né, ali, né, vamos aos fatos, mas Obsessed é uma das músicas mais marcantes da Mariah ever. Número 10 agora aí, Cristina Aguilera, com a música Beautiful. Pasmem, Beautiful não foi number one, e acredite se quiser, outro grande hit da Cristina, que é Dirty, foi menos ainda. Beautiful foi lançada rapidamente após o baixo desempenho do lead single do álbum Dirty nos Estados Unidos. Alcançou sucesso internacionalmente, foi o single de maior sucesso do disco Stripped em vários territórios. Alcançou a posição número 2 na Hot 100 nos Estados Unidos por uma semana atrás de Bump, Bump, Bump de B2K, e se tornou a faixa solo mais longa da Cristina a ficar ali, passando 27 semanas na parada. Até agosto, ok, de 2014, a música já tinha vendido mais de um milhão e meio de singles apenas nos Estados Unidos. I am beautiful, no matter what they say. Outra música aí que, por incrível que pareça, também ficou fora ali do primeiro lugar na Hot 100 foi a faixa Chandelier da Sia, tá, gente? Chandelier, sim. I'm gonna swim from the chandelier. Sim, gente. A canção que a Sia nadava por debaixo ali do abajur não caiu, não deu muito certo, por incrível que pareça. Mas, música mais famosa da Sia? Música mais famosa da Sia. A música debutou em número 75 na Hot 100 no dia 31 de maio de 2014. Ela chegou a ficar em número 8 no chart virando o primeiro top 10 da Sia a aparecer ali no chart desde quando ela começou a carreira dela. Em agosto de 2014, a música já tinha vendido mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. E depois, em 2015, já tinha vendido mais um milhão até janeiro e passou ali os dois milhões de cópias vendidas. Em 12º lugar aí, Telephone da Lady Gaga, né? Um dos hinos épicos da carreira de Gaga. Em novembro de 2009, devido às fortes vendas digitais que a música estava tendo, ela alcançou muito sucesso na Irlanda, na Austrália e no Reino Unido, estreando nos números 26, 29 e 30, respectivamente, desses países. Quando a música chegou na Hot 100, ela chegou em número 30. Mas depois de algumas semanas, ela foi flutuando e conseguiu subir ali até o top 3. Infelizmente, não chegou em primeiro lugar, por todo o sucesso ainda que a música e o clipe tenham feito. Em fevereiro de 2019, Telephone já tinha vendido mais de 3 milhões e meio de downloads digitais apenas nos Estados Unidos. Décimo terceiro lugar aí, Outcast, com a música Hey Ya. Com toda certeza, vocês já devem ter ouvido essa música em algum lugar que seja. Essa música é uma das mais memoráveis quando a gente fala de anos 2000. E por incrível que pareça, essa música, com todo o sucesso que ela fez, ainda não foi suficiente para ela atingir a Hot 100. A música foi um hiper sucesso na América do Norte. Primeiro lugar nas paradas da semana que terminou em outubro de 2003. Infelizmente, na Hot 100, a música ficou em número 57. Independente disso, a música segue sendo extremamente memorável. Décimo quarto lugar, o hit viral dos anos 90, Everybody dos Backstreet Boys. Sim, gente, acredite se quiser, Everybody não foi number one. A música teve um bom desempenho mundial, porém na Hot 100 chegou apenas até o número 4. De qualquer forma, a música conseguiu vender de forma viral mais de 2 milhões de singles ali entre os anos 90. Décimo quinto, Rihanna com Don't Stop The Music. Please, Don't Stop The Music. Music. Sim, gente. Don't Stop The Music. Não virou um number one da Dona Riri. A música estreou em número 94 na Hot 100, nos Estados Unidos, em 8 de dezembro de 2007. Ela conseguiu escalar e chegar na terceira posição em 16 de fevereiro de 2008. Tornando-se o quarto single de Rihanna entre os três primeiros, ela conseguiu ali. Tornando-se o quarto single de Rihanna entre os três primeiros. Ela conseguiu com essa música liderar a parada da Dance Club nos Estados Unidos. É o sexto single número um da Rihanna na Dance Club. Importante dizer isso. Até 2015, a música já tinha conseguido vender mais de 3 milhões e 700 mil singles lá. Mais uma das músicas mais vendidas de todos os tempos. Décimo sexto lugar, Thriller, do Michael Jackson. Sim, gente. Thriller, a icônica música de Michael Jackson, que basicamente é a mais famosa da carreira dele, não foi number one. Thriller foi o sétimo e último single do disco Thriller a ser top 10 na Hot 100 lá nos Estados Unidos. Na edição da Billboard de fevereiro de 1984, o single entrou nas paradas em número 20. Ele alcançou a sétima posição na segunda semana e depois número 5. chegou a atingir o pico na semana seguinte, onde permaneceu por duas semanas. A alcanção foi, assim, platina, vendeu muito bem, mas, óbvio, né, gente? Vamos aos fatos. Por mais que o single tenha vendido um milhão nos Estados Unidos, né, até agosto de 2018, ele já tinha vendido mais de seis. Atualmente, né, o single já passou dos 7 milhões de cópias vendidas. 17º lugar, Side to Side, da Ariana Grande. Após a apresentação que ela fez no VMA de 2016, Side to Side fez sua estreia oficial na Hot 100, em número 31 nos Estados Unidos. A música conseguiu subir mais e saltou para a número 18 na segunda semana. Depois de seis semanas na parada, a canção subiu 12 para 10, datada até 29 de outubro de 2016. Foi a oitava música da Ariana a conseguir chegar ali no top 10. Até junho de 2020, o single já tinha vendido mais de 1 milhão 700 mil, apenas nos Estados Unidos. 18º lugar aí, a Gwen Stefani com Rich Girl, né, mais uma música que também é hit de porta de loja e todo mundo conhece. Infelizmente, não é number one. A música estreou em número 74 na Hot 100 em 25 de dezembro de 2004 e atingiu o pico 10 semanas depois com o seu número 7. Permaneceu na parada por mais de seis meses. A canção foi bem nas paradas do pop, alcançando o número 3 na Pop 100 e também número 4 no mainstream Top 40. Penúltimo lugar aí, Fergalicious, da Ferg, né? Acredito que é a música mais famosa quando a gente fala de Ferg, apesar que as outras também são bem famosas, como Clumsy, mas eu acredito ainda que Fergalicious é a música das músicas da Ferg. Fergalicious entrou na Hot 100, número 79, na edição datada de 11 de novembro de 2006. Ela saltou pra número 13, depois voltou pra número 19, depois ficou em número 6, entrando oficialmente assim no Top 10. Se a música ter ficado flutuando ali, ela conseguiu parar em segundo lugar, mas esse foi o mais alto que infelizmente Fergalicious chegou. Por mais que seja, a música conseguiu ser um sucesso mundial, mais do que até as outras, né? Désimo lugar agora, Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Quando a gente fala em música pop clássica, a gente claramente lembra de Girls Just Wanna Have Fun. Mas, por incrível que pareça, essa música não foi primeiro lugar na Hot 100. A canção entrou em número 80 na Hot 100, no 17 de dezembro de 1983. No final das contas, chegou ao segundo lugar em 10 de março de 1984, onde permaneceu duas semanas atrás de Jump, de Van Halen. Isso nós fechamos oficialmente o nosso Top 20. E podemos concluir o quê? Que músicas não são feitas de charts. Os charts, eles apenas são bons para representar o quanto aquela música, e também vende o artista. Vamos aos fatos. Mas isso não significa que essas músicas se tornem memoráveis. Muitas vezes eu percebo que as pessoas aqui têm muito essa ilusão de achar que primeiro lugar é o que faz a música se tornar memorável. Mas eu vou perguntar para vocês uma coisa. No ano de 2020, quantas músicas que ficaram em primeiro lugar vocês sabem que ficaram em primeiro lugar? Com certeza vocês vão lembrar de poucas. Por quê? Porque a música não está tendo mais a mesma relevância quando a gente fala de primeiro lugar. Hoje em dia, essa onda digital ficou tão forte que qualquer música pega facilmente o primeiro lugar. E isso realmente não significa impacto verdadeiro. Ok? Dessas músicas memoráveis que eu citei aqui, qual é a sua preferida? Comenta aqui que eu quero saber. Ok? Ó, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo nosso. E se vocês quiserem um outro top 20 ou top 10 de mais músicas que são hits, não chegaram no topo da Hot 100, comenta aqui que eu faço. Beleza? Tchau. Até o próximo vídeo nosso aí.